O Torricelli já mandou Ah, 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 solta rabar e destrava Ah, 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 intimando toda tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada O Bevic já mandou Ah, 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 solta rabar e destrava Ah, 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 intimando toda tropa das malvada Pervertida na sequência de bundada Namacita, senta, desliza Que eu tô na brisa Desce seu bumbundão que quica Tenta desliza Que eu tô na brisa Desce seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desce seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desce seu bumbundão O grave bateu, aberta no chão Vai, vai no chão, vai, vai no chão Vai, vai no chão, vai, vai no chão Isso nas buquiladas, legal Prepara que a honra O rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão Alô, loucaz, vou mandar Ao mando do solinho Elas não se dão Acompanha o rabi, prepara a novinha Pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora não vira E faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome É sua hora, é sua hora, é sua hora O grave bateu, aberta no chão Vai, vai no chão, vai, vai no chão Vai, vai no chão, vai, vai no chão